E Davi continuou O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso e me livrará das mãos desse filisteu Então saúde-se a Davi, vá e que o Senhor esteja com você Como é linda a história de Davi, né? Como é linda a entrega de Davi É incrível como em todo momento Davi nunca teve medo daquele gigante E aí você pergunta, mas como ele era tão pequeno, tão improvável Como pode ele não ter medo do gigante? Porque Davi confiou completamente em Jesus Ele confiou completamente em Cristo E muitas das vezes é o que nós não fazemos A gente percebe o grau da nossa espiritualidade Quando realmente estamos em algum problema Temos guerras para enfrentar É nesse momento que a gente sente o peso do que realmente a gente acredita Entenda uma coisa O impossível nunca será você que faz Nunca É sempre Cristo que faz Para que a glória dele A glória do nome dele seja vista na tua vida E muitas das vezes A gente até pede para Deus em um momento difícil A gente até pede para Deus em um momento impossível A gente fala, Deus me ajuda, eu preciso de você Sem você eu não consigo Mas quando vencemos aquela batalha A gente esquece A gente não dá a glória para ele Achamos que foi pelas nossas mãos Mas não foi E Davi nunca fez isso Ele sempre soube Que ele iria ganhar Aquela guerra Que ele iria ganhar aquela luta Porque ele tinha um Deus Um Deus que enfrentaria qualquer guerra com ele Eu não sei pelo que você está passando hoje Eu não sei qual é a guerra que você está passando hoje Na tua vida Com a tua família No teu trabalho Eu não sei Eu só sei Que se você Hoje Nesse momento Que você está assistindo Esse programa Você parar E você declarar Deus Eu preciso da tua ajuda Eu não consigo lutar Essa guerra sozinho Ele vai te ajudar Porque Deus está ali Para isso Ele quer Ele quer te dar a mão Para lutar A tua guerra com você Ele quer te levantar Tati, mas eu sou pequeno demais Eu sou fraco Eu não tenho a menor chance Você tem Porque Cristo Porque Cristo levanta os improváveis Os pequenos Assim ele fez com Davi Assim ele fez com Gideão E assim Ele quer fazer com você Mas isso só depende de você Quando você ganha uma guerra E você não dá glória para Deus Sabe o que acontece? As pessoas ficam com inveja de você Agora quando você coloca Deus na parada Quando você fala Eu venci Porque Deus estava comigo Porque Cristo estava comigo Ah meu querido Você ganha admiração Não que você precise Da admiração de alguém Não, você não precisa Mas as pessoas vão olhar para você E no teu olhar de vitória Elas vão ver o quanto O quanto você Entregou a tua vida para Deus E você será uma pessoa admirável Então nesse momento Eu não sei o que você está vivendo Mas entregue Entregue as suas lutas As suas guerras Seja ela qual for Entregue a Jesus Porque Ele Ele não entra numa guerra para perder Ele não vai te colocar numa guerra Para você perder a batalha Esteja com Ele E você Aí sim Será um grande vencedor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e Salvador Mas eu me atrevo a te chamar De meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e Salvador Mas eu me atrevo a te chamar De meu amor E eu me atrevo a te chamar E eu me atrevo a te chamar Eu me atrevo a te chamar Deus Que os céus de Deus Que os céus fechados se abram Teu reino Te chamam de Deus Grande Deus Grande Deus Grande Deus Tu és lindo Senhor Nossa esperança está em Ti Nós ansiamos por Ti, Jesus Amém A farmácia alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento Preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 143, Jardim Santa Clara, Taubaté Ou, na Rua Marquês de Herval, 112, no centro de Caçapava E hoje no quadro Tudo é Possível Você não pode sair daí Porque a história de hoje é impactante Hoje eu trouxe aqui um grande empresário daqui de Taubaté Ele faz comidinhas fitness Cresceu e vem crescendo cada dia mais aqui na cidade E ele tem uma história incrível Que por sinal, começou mais ou menos junto com a minha Aqui comigo, Caio Lavini Ai, que prazer te receber aqui É um prazer assim, inenarrável Eu vou falar pra você porque A gente se gosta muito A gente se conheceu, né? Há um bom tempo A Tati também, você fez parte, né? Do meu crescimento, da minha empresa Porque ela era influência e tudo mais Então, assim, realmente Hoje eu vivo uma nova vida Cristo realmente fez uma meta noia, a transformação E que fique claro que aqui é tudo pra honra e glória dele Eu fico muito feliz em olhar pra Tati E ver a transformação que Deus fez na vida dela, na sua família E, tipo, eu já me emociono porque É realmente falar de Cristo É o nosso propósito Até as pessoas que não conhecem a Cristo ainda É realmente o nosso propósito Que é falar dele Que é salvar almas, né? Então existe uma vida Existe uma vida além disso que a gente vê Uma vida de abundância, de prosperidade, de amor Que só Cristo vai trazer pra você Caio, pra gente começar Eu queria que você falasse um pouquinho da tua vida Contasse um pouquinho da tua vida E qual foi o momento do start O que que fez virar a chave? O que que fez você... Peraí, tem alguma coisa errada Eu preciso mudar Eu preciso de algo que eu ainda não tenho Eu sempre tive, assim, um amor inenarrável E eu não sei explicar por Cristo Antes de conhecê-lo Então eu ia pras baladas Estava em São Paulo E eu falava Deus abençoe pra todo mundo Então, só que eu não conhecia isso Mas hoje em dia Conhecendo o Evangelho Eu sei o que é, né? Porque ele nos amou primeiro Então é exatamente isso Então ele foi me buscar lá E, assim, eu acho que a grande chave da minha vida A grande mudança A metanoia mesmo A transformação Foi identidade, né? Foi me conhecer Porque eu fui abusado sexualmente na infância E isso, né? É uma coisa que a gente acaba não contando, né? Pros pais E hoje em dia Conhecendo Jesus Eu vejo como o inimigo trabalha nas sementes Então, acho que os pais Eu quero ser pai, né? Quero ter uma família Mas eu acho a importância De você ter cuidado com as crianças De ter cuidado com a semente De realmente cuidar mesmo Porque é lá que o inimigo vai atacar Porque uma vez, deturpando a sua identidade Acabou Ele passa pro próximo Porque já ficou fácil Então, a minha real mudança Assim, eu cresci, né? A minha vida inteira Sempre olhei pra meninos Isso, bem criancinha mesmo Uns cinco, seis anos Então, eu achei que Eu cresci achando que gostava de homem Que ia casar com homem Assim, coisas que me pegavam muito Porque eu nunca fui promíscuo Assim, no sentido de De querer ficar com muitos homens Mas sim, eu queria ter uma família Então, eu queria construir uma família Com outro homem E aí, a grande dúvida Era como eu vou adotar O que eu vou fazer, sabe? E aí, você começa a entender Que você tá fugindo da casinha E, gente, vou falar pra você Tudo que eu falo aqui é com amor É com muito amor Porque é uma transformação Que você nem sente É suave Eu tô emocionada, né? Porque, realmente A gente vê o quanto Jesus O que Jesus faz Exato Isso é a verdade do Evangelho O Espírito Santo testifica E é isso que acontece E a gente vê realmente O quanto Jesus é maravilhoso E o quanto Ele pode transformar Independente de qualquer coisa Do que você vive De como você está A partir do momento que você entende Quem é Ele E você se entrega a Ele E eu me emociono Porque eu vejo uma geração De pessoas sendo Sendo deturpadas O tempo inteiro Por mídias Por tudo que tá vindo Por política Por muitas coisas Que estão acontecendo E a gente vê que realmente É dessa forma Você acabou de falar isso Que colocaram uma coisa pra você Colocaram crenças erradas Crenças erradas A nossa mídia A mídia Mundialmente falando É um cuidado inteiro Então Foi isso Essa transformação É assim Você que passa pelo mesmo processo Que eu Que acha Que gosta E tudo mais É assim Caio Qual a solução? Só busca Cristo Só busca Ele Confessa Ele agora Onde você estiver Você tem um Pai Celestial Sensacional Extraordinário Ele quer mudar a sua vida Mas pra essa mudança acontecer Você precisa Confessar Cristo Como seu único Verdadeiro Salvador A partir desse momento Que você confessa Ele O Espírito Santo Vai começar a trabalhar Dentro de você E vai fazer a metanoia E a mudança Vou falar pra você Não dói Ele tira drogas Bebida vai embora Gente E é Não é da noite pro dia E assim A minha mudança Eu estou mudando O Evangelho O conhecimento de Jesus Ele é É um processo Como que é pra você A briga da carne Com o Espírito? É assim A partir do momento Eu conheci o Verdadeiro Evangelho Da graça Que é realmente Cristo Quando você É filho Quando você confessa Você é filho E Paulo vem falar Isso pra gente Paulo vem falar Que realmente Essa Nós somos justificados Pela fé A partir desse momento Você já é salvo Então a salvação É um dom E isso É nato Então vamos lá Em relação a carne Eu sou ser humano Nós sentimos Eu achei que Assim Eu achei que realmente A criatura nova Ia se despir de um dia pra outro Isso não acontece É pouco a pouco mesmo Mas o Espírito Santo É aquela parte Que o Paulo fala Dos espinhos Na carne dele E ele pede Pra Deus tirar E aí o que Que Deus fala pra ele É Pra ele ficar tranquilo Porque é na sua fraqueza Que é o poder dele Se manifesta Exatamente Então minha gente É sobre isso É sobre a manifestação Do Espírito Santo E o seu poder Se manifestar E superabundar Na sua parte Que você tem mais fraqueza E é ali onde você vai honrar Glorificar o Senhor Vai testemunhar E vai salvar vidas Que é o que a gente Está fazendo aqui agora Isso refletiu Em todas as áreas Da tua vida Que eu digo assim Até mesmo com a tua família No teu trabalho Como que isso refletiu Na tua vida? Em tudo Assim sabe Essa parte assim Eu aprendi Ser mais reservado Cristo me deu empresa Ele me deu responsabilidade Eu nem sabia Da existência Do que ele estava fazendo Hoje em dia eu vejo Então ele me deu responsabilidade E automaticamente As pessoas foram Saindo da minha vida E tudo mais E aí Aquele processo Que você vê Os seus clientes São familiares E você começa A olhar para esse reflexo E você começa Opa Eu não sou mais ninguém Eu sou alguém E o que você quer Passar para essa geração? O que você quer Passar para essas pessoas? Então isso começa A interferir na gente Mas assim Interfere em todas as áreas Porque assim Cristo te dá uma sabedoria Que você fica assim De onde ver? E você fala É do Senhor Graças a Deus A gente não encontra Em outro lugar É uma vida assim De abundância E você vê felicidade Você vê assim A sua vida A minha vida O propósito é Edificar a vida De outras pessoas É quando você entende Que não é mais sobre Sobre nós É sobre mim O pessoal É sobre eu É sobre nós É sobre o reino É sobre servir É sobre servir Então assim Não se preocupem Você que tem Que tem Essa Que viveu Que eu vivi Fica tranquilo Porque Cristo Ele tem Ele tem realmente A transformação Para você Você não vai sentir Peso Não é doloroso Não é difícil E diariamente Essas vontades Vão saindo de você O espírito Tem um poder maior Sobre a sua carne E essas vontades Vão saindo Assim Diariamente Mas assim É um processo É um processo E sim Eu tenho Eu tenho Alguns momentos Difícils Só que cada dia Com Cristo Fica mais fácil Suportar tudo isso Caio Que lindo Eu assim Eu me emociono Demais mesmo De estar ouvindo A tua história Porque eu te conheci Amigo Nossa Eu estou muito feliz Mesmo De ver A tua mudança E quando o Caio Sumiu Porque o Caio Foi assim Ele não falou nada Para ninguém Ele desapareceu Do mapa E a gente ficou assim Gente Cadê o Caio? Cadê o Caio? Daqui a pouco O Caio vem E me conta isso E eu falo Meu Deus é maravilhoso Deus é demais E eu queria Que você Realmente Frisasse isso Para as pessoas E assim Às vezes as pessoas Têm medo Ou têm Medo mesmo De ir até a igreja De chegar até a igreja Então eu queria Que você falasse É possível Você conhecer a Deus Se você ainda Existe esse bloqueio Esse medo De ir até a igreja Você conhecer a Deus Começar esse relacionamento Essa intimidade com Deus Dentro da sua casa Vou falar E eu tenho Assim Realmente A pergunta certa Para a pessoa certa Porque eu não tenho Até hoje Eu não tenho igreja Eu sou batizado Eu fui batizado De um evento Mas Tudo começou Na minha casa Então Agora É onde você está É só você Confessar Cristo Como seu verdadeiro Único salvador E a transformação Ele vem na sua casa Sabe por quê? Porque a fé Não vem de nós Vem dele Tudo vem dele Então Ele só vem O Espírito Santo Está dentro de você Ele só vem apenas Para Nos melhorar Ele vem para nos melhorar Nos dar mais talentos Mais dons Nos aprimorar Ele vem realmente Para transformar E para fazer você Virar uma máquina Eu acho que a gente Quando a gente tem Essa ciência Do Espírito Santo Da vida de Deus Que está dentro de nós Nós viramos uma máquina Assim Vários Em vários Acho que na verdade É sistêmico São em todas as áreas Mesmo Da nossa vida Então É só É da sua casa mesmo Que começa Porque toda vontade Essa A gente tem vontade De estar mais em comunhão A gente quer estar com outras pessoas A gente quer ver testemunho Mas primeiro Começa na sua casa E eu vou falar Não liga para o que as pessoas vão falar Não liga para a condenação Que muitas igrejas falam Não liga para o que os outros falam E os dedos apontados na cara Em relação a que você é isso Que você é isso Jesus Ele veio para todos Inclusive para você aí Então se Ele está transformando a minha vida Ele tem o poder de transformar A vida de qualquer pessoa Então É O processo é individual E fica tranquilo Que Assim Ele vai te levar Para uma vida De felicidade Que é assim Indiscutível Você acorda Assim com um sentido Diferente Diferente Propósito E é isso Exatamente Muito obrigada Obrigada por você se abrir Eu sei que é um assunto delicado Eu sei que é um assunto É É Complicado Até para se falar Mas esse é seu testemunho E é nesse seu testemunho Que você vai salvar Muitas Muitas pessoas De um mundo Onde eles querem impor Coisas que as pessoas não são Obrigada por estar aqui Obrigado Eu quero um abraço Eu também Foi Obrigado E você gente Não saia daí Porque tem muito mais A gente vai aqui Enxugar as lágrimas E tem muito mais para você Amém A farmácia alopática É uma farmácia de manipulação Que atua no segmento de medicamentos Há mais de 36 anos Farmácia de manipulação Ervas medicinais Drogaria especializada Em manipulação esportiva E suplementos Nossa empresa Está em constante desenvolvimento E crescimento Preocupando-se fundamentalmente Com a qualidade De seus serviços Para melhor atendê-lo Venha nos conhecer Na Avenida Marechal Deodoro Da Fonseca 143 Jardim Santa Clara Taubaté Ou Na Rua Marquês de Herval 112 No centro de Caçapava De bem com o espelho No dia de hoje Eu trouxe uma pessoa Para lá de especial Lembrando que esse quadro Tem o apoio Da farmácia alopática E hoje A farmácia alopática Trouxe aqui Gente Eu posso dizer Que ela é minha Porque ela é minha Nutróloga Letícia Sembranelli Seja bem-vinda É um prazer Ter você aqui Obrigada Eu que agradeço Prazer é meu Gente Para vocês entenderem Letícia Sembranelli Ela é nutróloga Então ela que cuida De toda a parte Física realmente Tanto minha Quanto do meu marido E eu queria que você Pra começar aqui Pro pessoal entender Um pouquinho Qual que é o teu trabalho Como nutróloga Certo Vamos lá Eu faço toda a parte De transtornos alimentares Tudo que envolve Disfunção alimentar Tudo relacionado Com a parte nutricional Tanto de vitaminas Minerais Hormonais Os bioquímicos básicos Tudo que o nosso organismo Precisa Pra gente estar aqui Sobrevivendo bem E com saúde E com qualidade de vida Olha só Que interessantíssimo isso Gente É muito engraçado Porque Logo quando eu me converti Eu lembro que eu fiquei Eu tive que fazer uma cirurgia Aí quando eu voltei a treinar O pessoal falou assim pra mim Nossa Mas você voltou a treinar Eu falei Gente Mas Espera aí Deixa eu entender Porque eu sou crente Agora eu não posso treinar E pelo contrário Gente Se você ama a Jesus Se você ama a Deus Você precisa cuidar do seu corpo Cuidar de você Isso é importantíssimo Cuidar do templo Que é o nosso corpo Exatamente Exatamente E hoje Eu trouxe a Letícia Pra falar de um assunto Que eu sei que vocês amam É um assunto pertinente mesmo Que é sobre emagrecimento Vamos falar um pouquinho sobre isso Vamos Vamos sim É uma das maiores procuras Aí No consultório 80% dos pacientes Vão com o objetivo Do emagrecer E o pessoal tem essa mania De achar coisas na internet Sair tomando E daí tem aquele efeito rebote Que é onde Exatamente Fazer umas dietas malucas Algumas restrições Também Que depois não tem aquela Flexibilidade Não tem a conscientização Que eu acho que é o mais importante No processo de emagrecimento Porque não é só o emagrecer Eu até brinco com o paciente Quantos quilos você quer? Ele fala 5, 10 Eu falo isso é fácil O difícil é manter Depois a perda É verdade Porque às vezes a pessoa Consensar e manter A pessoa começa muito Na empolgação Exatamente Aí vai até o momento Ela vai certo Aí daqui a pouco Ela já Já relaxa Por quê? Porque tem muito dessas Dietas restritivas realmente Muitos medicamentos também Que tem pra utilizar Mas que causam Esses efeitos rebotes também Então É um processo assim Que eu sempre Sempre coloco como prioridade Conscientizar Conscientizar pra qualidade de vida Pro emagrecimento Não somente estético Não visualmente Se olhar no espelho E gostar do que tá vendo Mas também por questão de saúde Prevenção de doenças futuras A farmácia alopática Ela trabalha com muitos fitoterápicos Pra ajudar aí no emagrecimento E sem contraindicação E não é aquele Um medicamento Que vai realmente afetar Como Tem alguns medicamentos Que são tarja pretas E que pode Atirar a saúde da pessoa É normalmente os controlados Com os receituários controlados Esses tem que ter um critério maior Tem os fitoterápicos Normalmente de farmácia De manipulação Que tem também Suas contraindicações Principalmente por exemplo Gestante Amamentação Algum quadro crônico Diabetes Ou mesmo uma pressão alta Tem que ser avaliado Então não é pra todo mundo Como todo mundo compra Apesar de vender Sem a prescrição médica Mas que traz benefícios também Com certeza Mas com uma indicação correta Hoje assim Dentro desses fitoterápicos Você tem algum assim Que você sempre gosta De estar indicando Que não tem Essa contraindicação Em alguns casos Que dá pra falar Se você estiver grávida Você não pode Se você estiver amamentando Você não pode Mas assim Que na maioria das vezes É um produto bom Que você gosta de trabalhar No seu consultório Que tenha resultado Tem sim Tem alguns O citrucim É um O morosil Fazio lamina Isso que eu ia perguntar O morosil Ele é muito famoso Ele e o citrucim Tem mais ou menos A mesma função Como se fosse Uma redução do peso Do peso corpóreo Da gordura corpórea Principalmente Na região abdominal Que é onde a maioria Das mulheres Até se queixam Que bacana Pra emagrecer O pessoal fala A mulher tem mais dificuldade Que o homem Isso é fato ou não? Então tem sim Tem esse processo aí Por conta do envelhecimento natural Então a mulher Ela tende a ter Uma perda do metabolismo Um pouquinho mais precoce Então a dificuldade Da mulher ali Emagrecer Se torna um pouquinho Mais difícil Mas isso é o processo Do envelhecimento natural Também Entendi Letícia Hoje Qual que é o conselho Que você Alguém Pô, tô assistindo Esse programa Acho que eu quero Realmente mudar Eu preciso começar A emagrecer Eu preciso mudar Ter mais As pessoas precisam pensar Que a estética Gente Ela vem de brinde O mais importante É você estar cuidando Da tua saúde Exatamente E eu queria que você falasse Qual que seria o processo Assim O melhor processo Pra essa pessoa Começar Conscientizar Conscientizar Do que que é pra vida Eu quero qualidade de vida Eu quero saúde Eu quero envelhecer Com saúde Envelhecer saudável Com energia Com disposição Principalmente Que eu sempre friso Com as vitaminas Os minerais A parte hormonal Também Tudo em dia Por quê? Porque facilita Assim No emagrecimento No processo de emagrecimento Você colocar Sempre brinco assim Que você colocar A casa em ordem Vai Vai ser sucesso O seu objetivo Se é perda de peso Se é hipertrofia Enfim Porque é importante Eu percebo Gente Quando a gente passa Na Lê É uma série De vitaminas Que ela passa Ela pede os exames Então vê ali Onde que está Com deficiência Exatamente E daí Nessas deficiências Porque às vezes A pessoa está com dificuldade De emagrecer Justamente Por falta De alguma coisa Que ela nunca Nem imaginou Que pode ser Existe muito disso Tem muita ligação Principalmente A parte de vitaminas Minerais E os hormonais Que vão contribuir Com certeza Para todo o processo Mas O mais importante É conscientizar De qualidade de vida Envelhecimento E ter saúde Pensar na saúde Se a pessoa quiser Vamos te procurar Por exemplo E falar assim Lê Eu quero Emagrecer Porém Eu não sou uma pessoa Que eu gosto De ficar Indo na academia Ela consegue Ter um bom resultado Consegue Com certeza Lógico Os pilares básicos Uma alimentação saudável Uma atividade física Mas tem gente Que não consegue Que não gosta Que reluta Eu tento conscientizar Colocar As importâncias Até mesmo No processo Até para a perda Ser um pouco mais rápida Mas assim E por questão De saúde também Mas tem Tem outros caminhos Que a gente pode ajudar E dar uma forcinha Ai que maravilha Eu quero te agradecer Demais Você ter participado Estar participando Com a gente Ela vai estar aqui Com a gente No próximo programa Também E vamos falar Sobre menopausa Isso Reposição hormonal Eu que agradeço Muito bom E gente Não saia daí Porque no próximo quadro Vem aí Sempre Bela Então fica aqui Com a gente Que tá lindo demais E agora no nosso quadro Sempre Bela Semana passada Vocês viram a gente Falando sobre make Mas nesse programa Vamos falar sobre make Mas também Sobre moda E aqui comigo Ela maravilhosa Estrategista de imagem Samira Costa Seja bem vinda Samira Obrigada Obrigada Tô muito feliz De você estar aqui Comigo hoje É um prazer Eu acho que é um assunto Que é um assunto Que precisa ser falado Sim Diante de tudo Que a gente tá vendo Na internet Imagens sendo distorcidas Então vamos conversar Um pouquinho aqui Quero que você dê um oi Fala aí Bora Oi gente Tudo bem Gente A Samira Ela cuidou Ela me ajudou Está me ajudando Na verdade Né Samira Com toda essa mudança Que foi muito repentina Pra mim Você mudou drasticamente Desde o dia que eu te conheci Eu tô muito feliz Com essa mudança Eu falo que foi muito assim Comigo Samira Tudo aconteceu Dessa forma Tanto Eu tive que ser radical Em tudo E é engraçado Que o pessoal fala assim Nossa Tati Mas você fez isso Você sente Foi forçado Não Foi naturalmente Naturalmente Eu comecei a perceber Que aqueles tipos de roupas Que eu vestia Já não tava Mais fazendo sentido Comigo E eu queria Que a gente falasse Um pouquinho Hoje O que que a moda Significa pra você O que que é esse Despertar da feminilidade É um assunto Que eu vejo Que tá muito Em alta Entre as mulheres Principalmente Dentro do Universo cristão Porque nós temos Aquela parte Muito distorcida Da imagem Da mulher feminista Da mulher forte Da mulher Que Ela manda No corpo dela Eu não sou Eu escuto Muito Ouço muito A frase Eu não tenho Que me definir Eu ouço Eu já Confesso aqui Que eu já falei Muito isso Não tem que definir A mulher pela roupa Que ela veste Mas infelizmente Sim Não tem jeito Não tem jeito Porque é natural Do ser humano Fazer o auto julgamento Nosso cérebro Ele tem ali Treze milésimos de segundo Pra você começar A identificar uma imagem E fazer o julgamento Dessa imagem Isso em tudo Então Aí fica aquela pergunta Será que a primeira impressão É que fica? E realmente Ela fica Então a gente tem que Sempre pensar De forma estratégica O que que eu quero Impactar O que que eu quero Causar com a minha imagem Eu tô percebendo Um universo Que tá bem dividido Na questão da moda Eu não sou Assim Não entendo muito Mas pelo que eu vejo Nas redes sociais Por exemplo Assim Eu vejo uma Uma parte Das pessoas Querendo cada vez mais Mostrar pele Só que uma parte Crescendo demais Pro lado Da elegância Para um estilo Para um estilo Mais alternativo Isso tá acontecendo? Sim Tá acontecendo Esse grande despertar Da mulher E eu falo que Essa mensagem Tem que chegar Para muitas mulheres Porque Quando a gente Desabrocha A nossa feminilidade E a gente descobre O poder Que ela tem A gente começa A sentir a diferença Impacta demais No nosso dia a dia Principalmente Exatamente É muito engraçado Como eu hoje Antes gente Eu mostrava tudo Não tinha limite É decote É perna É barriga É tudo E hoje Eu tampo tudo E ainda assim Eu me acho Muito mais bonita E é até engraçado Como meu marido Também Ele olha e fala Nossa Mas como você tá elegante Como você tá bonita Parece que é realmente As pessoas olham Para você De uma forma diferente Com certeza Isso passa Muita Confiança Você mostra Que você é Uma mulher confiante E você não precisa Mostrar Para você Você aparecer Isso faz Com que você seja Uma mulher poderosa Isso é um empoderamento Feminino Exatamente Você não precisa Estar ali toda amostra Para ser poderosa Exatamente Você consegue fazer isso De outra forma Hoje nesse programa O que você trouxe para a gente? Então Hoje Eu queria falar um pouquinho Porque eu pego muito A mulher de provérbios Que é muito conhecida E trago ela Para o nosso dia a dia Que legal Que sensacional As pessoas acham Que a bíblia É uma coisa muito machista Que esconde a mulher E quando a gente pega Para esmiuçar A mulher de provérbios Eu falo Gente Depois que eu conseguir Entender Eu quero ser mulher Todos os dias E pegar a feminilidade Para mim E me empoderar Dessa parte Por quê? Quando a gente pega A mulher de provérbios A gente vê que ela Ela é uma empreendedora Que ela sai para trabalhar Ela fala que Ela é forte Então Quem disse que a gente não é forte? A gente é forte Só que ao mesmo tempo Fala com essas palavras Que ela é delicada Então assim Como a gente tem tratado A nossa delicadeza Hoje a gente vê aquele monte De mulher bruta Falando Eu sou forte Eu sou posso Não sei o que Não, mas e cadê Sua delicadeza? E tem que existir Porque essa É a essência É a essência Como Deus fez a gente Então a mulher tem um papel fundamental Que o homem jamais pode fazer E o homem tem um papel fundamental Que a gente não pode fazer A gente não pode tomar esse papel E a gente vê hoje Essa troca Infelizmente Vem acontecendo Essa troca E os papéis sendo invertidos E aí vemos homens Acomodados E mulheres Sobrecarregadas E é engraçado Que eu até falo muito sobre isso Eu falo assim Tudo que eu mais quero É que meu marido Seja o governo da minha casa E as pessoas confundem isso Quando a gente fala Sobre a mulher submissa E tudo mais Porque o pessoal acha que Não vão até a Bíblia Para entender o que é E acham que uma mulher submissa É aquela mulher Que tem que falar amém Para o marido E não é, né? Na verdade a gente tem que Ajudar o marido A gente está ali na missão Junto com ele, né? Exato Então as pessoas Eu costumo dizer Que nesse mundo todo Que eu vivi Por mais Por mais que as meninas Gostavam de estar ali De chamar atenção De tudo Não porque eu sou poderosa Porque eu sou isso Porque eu sou aquilo No fim O que todo mundo quer É ter uma família E ser cuidada E ser cuidada E ser cuidada Porque se a gente toma Esse papel Que não é nosso Lá na frente A gente fica sobrecarregada E aí vem o vazio E aí vem A falta de admiração Pelo parceiro Exatamente Porque se ele não toma O papel dele Natural dele De proteger E de cuidar E a gente De ser a receptora De ser cuidada E de ser amada Ser vista A gente fica Começa a perder A identidade A gente acaba Perdendo a nossa identidade E quantas pessoas Hoje Não estão vivendo Uma crise de identidade Samira Eu usei três looks Para fazer O meu primeiro evento Cristão Esse evento Foi muito marcante Para a minha vida Porque eu falo assim Que antes Eu apresentei Janita Olha que loucura Jorge Matheus Eu já apresentei Vários artistas E foi a primeira vez E que eu amei demais Que eu entrei aí No meio da comunicação Do mundo cristão E eu tive que usar looks Que completamente diferente De tudo que eu tinha E eu queria que você comentasse Esses looks que eu usei Nesses três dias Sim Esse primeiro look A gente vai comentar rapidamente Sobre ele Maravilhoso Ai eu amei demais Sim Esse look Você vê que você está Toda de pink Assim como eu Hoje de pink Isso já traz Essa questão Da feminilidade Porque o pink Traz isso Da mulher feminina E aí você vê Que você está ali Com uma golinha Um pouquinho mais alta Então isso traz Uma coisa de poder Por mais que você esteja feminina Você também está poderosa Ali com aquele look Que legal Olha foi totalmente Sem saber É E a forma como você está Se sentindo hoje Exato Você comentou comigo Que você está A sua essência está assim Exatamente Aí esse segundo look Que é o que eu estou Lindo Você está aqui de blazer Essa coisa do visual preto Do look preto Ele traz esse poder Um visual mais fechado Só que você está descolado aqui Por quê? Você quebrou o padrão Colocando boné Exato Porque nesse dia Foi o dia do Pregador Lu Então eu falei Eu tenho que entrar no clima Tem que estar Exato Olha como você já foi estratégica Na construção da sua imagem Você queria ali Estar ambientada com o negócio E ficou sensacional Você está com uma t-shirt Está linda Linda E o terceiro look Você já está aqui Com cores mais femininas também É Mais delicadas Mais fechadas E aí para você ver O detalhe do seu sapato Que é um sapato Que é o bico fino Que é o que você está usando hoje também Ele dá aquela alongada Principalmente porque ele é da cor da sua pele Então ele vai dar uma alongada No seu visual também Na sua imagem Na silhueta Que bacana Então você está aqui Sensacional Os três looks aí O outro eu estou sem blazer Eu puxei o blazer Justamente porque eu achei Que quando eu colocava o blazer Deixava ele compridinho Parecia que eu dava a impressão Que eu era menor Quando eu coloco mais a blusa Aí eu fiquei Porque mostra a sua pele, né? Aí alonga Exatamente Gente, que maravilha Pessoal Esses três looks São maravilhosos Coloquei as referências deles Todinhos aí Das lojas Que me patrocinaram Quero agradecer A loja Adoradora Alice A Paraelas Bair Júlia Ferreira E a Ela Bela Closet Eu vou deixar aqui pra vocês São três lojas maravilhosas Com looks lindos também E você viu, né? Aprovados pela Samira, né? Sim, está aprovadíssima Você está arrasando com esses looks Samira, vamos contar pro pessoal No próximo programa O que você vai trazer aqui Para as meninas O que você vai mostrar pra elas Porque eu acho que Essa é a nossa intenção Do nosso programa É trazer conteúdos Pra mostrar que podemos ser mulheres Lindas e elegantes Com certeza E o próximo programa A gente vai falar sobre O autocuidado E a importância que ele tem ali No despertar da nossa feminilidade É isso aí, gente Não saiam daí A gente ainda volta Com um quadro Sempre Bela E quem vem aqui com a gente É a Bruna Daniele A farmácia alopática É uma farmácia de manipulação Que atua no segmento de medicamentos Há mais de 36 anos Farmácia de manipulação Ervas medicinais Drogaria especializada Em manipulação esportiva E suplementos Nossa empresa Está em constante desenvolvimento Desenvolvimento e crescimento Preocupando-se fundamentalmente Com a qualidade de seus serviços Para melhor atendê-lo Venha nos conhecer Na Avenida Marechal Deodoro Da Fonseca 143 Jardim Santa Clara Taubaté Ou Na Rua Marquês de Herval 112 No centro de Caçapava Olha só Falei pra vocês Que ela voltaria Bruna Daniele Aqui no nosso quadro Sempre Bela E hoje Como prometido Bruna Com modelo Hoje tem modelo Tem um passo a passo Pra vocês Com manchinhas de acne Essa minha modelo Maravilhosa Ela tem um pouquinho De acne Nessa região do rosto E hoje Eu vou mostrar pra vocês Uma camuflagem Dessa pele Olha só gente Então prestem muita atenção Porque a Bruna Agora nesse momento Você que tem essa acne Essa manchinha na sua pele Que você fala Deus O que eu faço pra tirar Pronto Olha Olha Deus te ajudando Com a Bruna aqui Bruna Vamos lá então O que você vai O que você vai utilizar Hoje aqui Pra fazer essa camuflagem Ó Eu vou utilizar Dois corretivos Próprios Pra camuflagem Aqui a gente vai usar Dois tons de corretivos Pra gente chegar O tom mais próximo Da pele dela Mas se você Já tiver Um tom de corretivo Que seja Do mesmo tom Da sua pele É esse que você vai usar O importante É que esse corretivo Seja Bem pastoso Tá vendo Ele é bem denso Que é isso Que vai dar A alta cobertura dele Com uma esponjinha Eu vou dando Leves batidinhas Por cima Da onde eu preciso Cobrir Sem arrastar Pra não retirar O produto Porque eu quero Cobertura nessa área Ó Vocês podem ver Que somente Com a camuflagem Eu já consegui Uma cobertura Total Dessa pele Agora vamos Para o outro lado Ó Agora eu vou mostrar A textura Dos produtos Essa Essas são As camuflagens São corretivos Bem densos E de alta cobertura Eles que vão dar Maior cobertura Também dá pra fazer A aplicação com eles No rosto todo Mas tem gente Que ainda prefere O acabamento da base Então eu vou fazer Também o acabamento Da base Pra vocês verem Ela completa Porque pode ser Que fique um pouco Pesado Se tentar fazer Esse E por não saber Também A pessoa tá fazendo Em casa Tentar fazer Esse Cobrir tudo Usar como base Pode ser Que fique um pouco Pesado Por conta de ser Corretivo Pra quem não sabe Fazer em casa Né Isso Por ele ser Muito grosso Se você Passar ele no rosto Inteiro E não dá Acabamento Ele acaba ficando Um pouquinho Pesado Então o ideal É usar somente Na região Onde precisa De cobertura E finalizar Com uma camada Bem fininha De base Vamos lá Então A base Ela é um pouquinho Mais líquida Mas ela ainda Continua Mais cremosinha Tá vendo Que ela não escorre Ela também É de alta cobertura Porém Ela tem aquele Efeito mate Que vai deixar A pele da modelo Mais sequinha Na aplicação A gente também Vem em batidinhas Porque a gente Não quer remover Essa camuflagem Que a gente Aplicou Então a gente Vem com batidinhas Só depositando O produto E pra cobertura Dessa pele Com a base Eu usei O pincel Kabuki Esse ele tem Um corte Chanfrado Mas também Pode ser O de topo Reto O kabuki Ele ajuda Muito na finalização Da pele Nesse caso Eu nem precisaria Entrar com a esponja Porque ela já Tá uma pele Bem polida E bem acabada Sem nenhum risquinho Por conta Do modelo Do pincel Ele facilita Bastante A aplicação Da base Nossa Então é Muito importante Você saber Qual pincel Você usar Na hora Principalmente Na hora De passar Uma base Existe o língua de gato O famoso língua de gato Que foi o primeiro Que lançou Para a base Mas ele ainda Deixa os risquinhos Na pele Se ficar os risquinhos A gente pode Entrar com a esponjinha Vem com a mesma esponjinha Do corretivo E vem dando Leves batidinhas Para tirar Algum acabamento Riscadinho Mas com o Kabuki Já tem uma aplicação Mais fácil Por conta disso E agora O que faremos Agora que a gente Já tá com essa Pele coberta A gente vai selar Porque ela está Bem úmida A gente usou Bastante produto Então a gente Precisa secar Tudo isso A gente vai usar Um pozinho solto Que ele tem Um acabamento Mais fininho Então ela vai Deixar essa pele Sequinha E mais resistente Sem transferência A gente percebe Que ela tem Uma pele mais morena Aí o pó que você Vai estar utilizando Naquele dia A gente até fez Falou no programa Sobre o pó O pó que tem O de banana Alguns com cores E o translúcido Hoje qual que você Vai estar utilizando aqui? O pozinho Ele é translúcido Ele não adiciona cor Mas se você olhar bem Ele tem uma leve corzinha Mas ele é tão fininho Que ele não vai alterar O tom da pele dela Maravilha Vou aplicar Com um pincel Bem fofo E vou pegar Pouca quantidade Vou tirar o excesso E vou dando Leves batidinhas Aonde está úmido A pele já vai selando E ficando super sequinha É importante a mulher Levar o pó Por onde ela for? Ó Eu acho recomendado Porque assim Às vezes durante o dia A nossa pele Começa a aparentar Um pouquinho de oleosidade Principalmente na zona T E o pó Ele vai auxiliar Para poder Deixar a sua pele Mais sequinha E mais resistente Durante o dia A gente consegue até ver Aqui a diferença Do lado onde você já passou Com o lado que não passou Dá uma matificada Boa Deixa bem sequinha E essa pele não vai transferir Se ela cumprimentar alguém Com um beijinho no rosto Essa parte vai manchar toda Essa aqui já não Porque ela já está bem selada Isso é importante É importante É importante lembrar Que abaixo da área Dos olhos A gente tem algumas linhas Isso é normal Olha para cima Aí Como essa área Ainda está úmida O corretivo Ele dá uma leve acumuladinha Mas isso é nas linhas Da dobra do olho mesmo Então para poder selar A gente não pode entrar Com pó direto A gente vai ter que dar Uma suavizada nesse corretivo Tirar as marquinhas A gente volta Com a esponjinha Por isso que muitas vezes As pessoas acabam ficando Com a aparência de mais velha É por conta disso? É por conta disso Porque tudo que é úmido Aonde tem linhasinhas Ela vai acumular Então a gente precisa Deixar isso aqui Como se tivesse acabado De passar o produto Aí a gente volta Com o pózinho E vem Bem devagarinho selando Pele devidamente Coberta e selada E esse é o meu passo a passo Para vocês Fazer uma cobertura total Na pele de vocês Gente Não tem erro Bruna Se seguir esse passo a passo Vai conseguir tirar Todas as manchinhas De espinha De manchas mesmo Da pele Vai cobrir tudo Isso Cobre tudo E lembre-se gente Relevo Ainda tem Não tem o que fazer Com relevo Mas camuflagem Da cor Só usar uma camuflagem Um corretivo De alta cobertura E uma base De sua preferência Que maravilha Bruna Quero agradecer Quero agradecer A modelo maravilhosa Aqui E olha só Próximo programa A gente vai continuar Isso A gente vai continuar Nessa pele E eu vou ensinar Os acabamentos Porque assim A gente selou Deixou essa pele Como uma tela Então a gente apagou Os contornos naturais Então a gente vai voltar Com tudo isso Com o vício Da pele De iluminador E blush Tudo no próximo programa Gente Demais Demais Não tem como errar Agora Então não saia Daí Porque semana que vem Vocês não podem perder Porque vai ser a continuação Dessa make Pra ela ficar bafo Isso mesmo E olha só Agora Eu vou bater um papo Você gostou Do cantor de hoje? Do Cassiano? Ah Então vem comigo Que a gente vai conversar Um pouquinho com ele Olha Eu vou falar Esse programa Tá lindo demais E hoje Vocês gostaram? Agora eu vou bater um papo Com ele Pra conhecer um pouquinho mais De Cassiano Júnior Seja bem-vindo Aqui de Taubaté São Paulo Da terrinha Eu vi Olha Você sabe que eu já Entrei no seu canal No Youtube É mesmo Já te vi lá no Instagram Já tô seguindo no Instagram Inclusive tá aqui Pra galera seguir também Que pensa hein Vamos fazer o merchandising Já faz Já né E eu queria saber De onde surgiu o Cassiano Como que o Cassiano Entrou pra Pra glória de Deus Que é uma glória de Deus Essa voz né Música Adoração né Isso Isso começou Na verdade Eu tenho um vô Que é sanfoneiro né Ele não está entre nós mais Olha só Então já tem aquela coisa na veia Tem uma tia minha que canta Canto lírico né Então a gente tem um pouquinho Na veia né O sangue de músico Você sempre foi cristão ou não? Na verdade É praticamente Eu nasci no berço cristão Até tenho testemunho forte né A gente não vai conseguir Por causa do tempo né Mas resumindo assim Você consegue É resumindo Meus pais Eu fui muito doente Quando criança né Eu tinha uns 3 anos de idade Eu tinha uma doença no sangue Que era praticamente incurável né Pela medicina E os meus pais Eles eram meio ateu Assim sabe Não acreditavam muito em Deus E foi um encontro Que teve com Deus né Através da minha vida né Meus pais Eles aceitaram a Jesus Estão na caminhada Minha mãe Maria Aparecida Francisco Cassiano Amo de paixão meus pais Olha que incrível essa sua história Porque hoje A minha reflexão Deus trouxe isso Pra eu falar aqui Com as pessoas Que o impossível Não é com a gente né O impossível não é pra gente O impossível é pra Deus Com certeza E pra gente dar glória pra Ele né Porque é o que eu falo Muitas vezes a gente esquece né A gente consegue Pede a bênção né Pede lá com toda a fé do mundo É a graça O impossível E quando acontece o impossível Eu acho que foi Ah eu que fiz Foi porque eu E não é né Não É pra provar Que Deus realmente Deus ele Ele tem um projeto E um propósito Em cada ser humano né Em cada filho né E vai ser estabelecido Ele vai cumprir E quando você resolveu assim Você poderia cantar tudo Na tua vida E você falou Não vou cantar pra Deus A gente tem uns processos Que depois a gente Na caminhada A gente dá uma desviada Do trilho né Tem muitas pessoas Que veio pro evangelho agora né Aceitaram Jesus E como o irmão falou aqui Anteriormente né É um processo né Nossa vida com Cristo Ela é dia após dia né É verdade E eu tive um momento Na minha vida Com acho que com 18 anos Eu não quis saber mais nada De Deus Eu fiquei me revoltado Sabe Meus pais eles também Eram muito rígidos comigo Muita religiosidade Naquela época né Hoje graças a Deus Tá mudando isso E eu me desviei Dos caminhos do Senhor né Saí do trilho assim mesmo E eu caí nas drogas né Prostituição Não tenho vergonha de falar isso não Porque é importante né Eu acho importante É importante a gente contar As nossas falhas Sim pra que é Pra que as pessoas não né Exato Não venha fazer Cair o mesmo erro né Porque é sofrimento É dor Caminho sem Deus Sem Jesus Ele é dolorido né Verdade É Daí A depressão Me assolava sabe Meu pai resolveu pagar pra mim Um mês de aula de violão Eu não toco muito violão né Hoje eu arranho um pouquinho É O violão serve pra mim compor As canções né Tem o Rodrigo aí Que é a benção no violão aí Deus o colocou aí no nosso caminho Mas daí eu fiz um mês de aula de violão E Assim em seguida Eu já voltei pros caminhos do Senhor E comecei A amar a música né Eu sei que você tem uma história forte aí Na época do Covid Mas nesse programa A gente não vai conseguir falar Mas por isso Eu quero te fazer um convite Pro próximo programa Você vir E a gente terminar essa história Pode ser? Pode contar comigo E agora Essa próxima música que você vai cantar Ela fala Pra finalizar o nosso programa Já quero agradecer você Que ficou aí Que curtiu esse programa todo Olha gente O programa é feito com muito carinho Com muito amor pra você Espero ter colocado aí uma sementinha né Que Deus possa ter Alcançado a tua casa De alguma forma E agradecer todos os nossos patrocinadores Farmácia Alopática As lojas que me vestem Que eu vou deixar aqui pra vocês O endereço Meninas Sigam elas Quero agradecer todo mundo Agradecer vocês que estão aqui Nos sigam no Instagram Nas redes sociais Se inscrevam no canal também Que é muito importante E quero te agradecer Agradecer você Agradecer o Rodrigo Maravilhoso Que ficou aqui Que faz esse som Que Deus use a sua vida né Amém Levando o amor de Jesus Cristo aí Através da mídia né Amém Que possa alcançar muitas vidas aí E essa música que vem Ela é tua? É Abra os céus Essa música Ela nasceu no hospital Quando eu tava indo pro TIC É o noticismo que eu vou contar depois né Deixa pra próxima aí Abra os céus Deixa pra próxima Jesus está voltando hein galera Jesus está voltando Jesus está voltando Eu tô indo Vocês ficam aqui E escute essa música Que realmente eu tenho certeza Que vai finalizar aí ó Com chave de ouro E obrigada novamente Eu que agradeço E vocês fiquem com Deus Até o próximo programa Eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe Abra os céus Abra os céus O rei se levantou Ele está aqui Abra o coração E deixa ele entrar O rei se levantou Está neste lugar Nós não sabemos nem o dia Nem a hora que Jesus irá voltar Ele virá no abrir e fechar de olhos E ele virá nos buscar Aquele que guardar os seus mandamentos Aquele que amar o próximo Aquele que amar Deus Sobre todas as coisas Deus abençoe Deus abençoe a todos Obrigado por essa oportunidade De estar levando o amor de Jesus Através das canções De uma música Que você possa receber Essa canção Que essa canção Possa ficar gravada No seu coração E você sempre lembrar Que você tem um pai Que te ama E que um dia Ele virá te buscar Deus abençoe a todos Fique com Jesus E aí